Quando vão chegar na Petsi já não tira selfie a mim, ainda bem! Vá nos pés! Vá nos pés! Vá nos pés! Oh! 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 Imagina! Não corre, Regina! Nada! Já vamos andar! Espeto para! Maravilha! O aluguel do chupá! Amina! Faz assim também! Já não deu! Já não faz o for assim! Não! Acabou o rolo! Acabou o rolo! Minha mãe está muito acalada! Minha mãe está muito acalada! Do hospital? Cadê a pessoa? Minha mãe está muito acalada! Minha mãe está muito acalada! Porque eu não tenho medo! Minha mãe está muito acalada! Procurar o aluguel do pastor da Rádio! Bem, ela está muito acalada! Agora eu estou acalto! Não sei! Não sei! Comando quando o aluguel do Augusto vaiallar! Mas foi o principal do Pais! É muito acalto! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL